E a primeira loja a entrar na passarela é Elie, loja feminina de Bertioga Roupas de marca própria e multimarcas, moda feminina em geral A Elie está conosco no stand aqui, na Rocha Rio Santos Roupas de marca Roupas de marca Roupas de marca E o desfile da loja Elie, moda feminina Da passarela Roupa do bazar, presta atenção Essa roupa estará disponível no bazar já já Roupa do bazar, presta atenção Roupa do bazar, presta atenção É muito carisma dessa modelo Kids Essa peça também já 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 estará no bazar Agora na passarela, marca Miss Babi Essa peça, ela está disponível na loja, porém, também estará disponível no bazar com preço de bazar Marca Miss Babi Uma marca toda voltada para mães e filhas Miss Babi, mãe e filha Marca Miss Babi, mãe e filha Miss Babi, mãe e filha Marca Miss Babi, mãe e filha Agora foca o total Peças que estarão disponíveis no bazar Marca Miss Babi, mãe e filha Esses looks disponíveis no bazar, não se esqueçam Peças disponíveis no bazar, fashion day No bazar, fashion day, você encontra peça masculina, peça feminina, peça infantil Tudo o que você precisa para estar na moda Todas essas peças disponíveis no bazar, fashion day Nono no 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 Can't stop me now, overcoming, and giving me everybody Oh, this is me, I'm out of town, oh no 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 I can't quit, ain't nobody messing with me, I can't quit Peças do bazar, todas essas peças estão no bazar Todas essas peças disponíveis no Bazar Fashion Day ainda hoje Eu quero magnificar a luz, eu quero refletir a luz Cut it like precious diamonds, we're colors by the millions This is the only world we know, and for now this rental's our home If we gon' be a reflection, gotta make this dirt rock glow Calçados e acessórios também estão disponíveis no Bazar Fashion Day Para que você adquira o melhor pra você São muitas marcas disponíveis, muitos modelos, tamanho, cor Tudo pra que você saia daqui hoje levando uma sacola carregada de objetos Além de você levar a última moda Você ainda leva roupas com etiqueta, roupas nunca utilizadas Música 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 Só quem gostou vamos aplaudir Se inscreva no canal Vamos aplaudir mais uma vez E agora por definitivo damos Iniciado e aberto o Bazar Fashion Day E os modelos agora vão poder comer Antes do último dia Bom dia pra você que está ligado no canal Da Rocha Eterna Rio Santos A gente está aqui hoje no nosso primeiro evento Rocha Fashion Day E como você pode ver o evento está bombando E a gente trouxe aqui uma das principais Colaboradoras desse evento A estilista Adriana Poi Que está aqui no evento colaborando com a gente Adriana, o que você está achando Até agora, até o momento Como que é trabalhar Na montagem de um evento Desse porte Com peças aleatórias Que é exatamente o inverso do que você faz Da criação Porém com peças já prontas Nossa Eu agradeço demais A oportunidade de estar participando Desse evento Eu estou muito surpresa Na verdade Eu participei de muitos eventos Aqui da igreja Eu sabia que ia ser um porte bem legal Mas foi muito além E assim Eu de verdade Quando eu cheguei ontem Que ontem que a gente foi ver O que tinha de peças mesmo Eu fiquei muito surpresa Tanto com a qualidade das peças Que a gente tinha disponível Tanto com Tinha peças de coleções Na verdade A gente conseguiu criar Um desfile em cima de algumas marcas Que já estavam aqui A gente teve doações incríveis Tanto infantil Quanto adulto De vestidos que eu fiquei Realmente apaixonada E aí na verdade O desafio foi Fazer com que as modelos Servissem Porque muitos São uma peça de cada A gente não fez ajustes Então assim Realmente a gente teve que Ir provando em uma Provando na outra E assim O que a gente Eu como estilista Já tenho muita experiência em moda A gente fala que modelo Não tem opinião A gente escolhe E elas simplesmente usam O que a gente escolheu Mas aqui Elas querem gostar da roupa Elas querem Tipo assim Que você vista elas Para elas comprarem Sabe Então é um desafio grande Porque não só O look tem que dar certo Como a modelo tem que estar feliz Então é isso É um trabalho Colaborativo Que a gente trabalha Com todo mundo Eu fiquei muito surpresa E feliz Com o resultado Não vejo a hora Do desfile da noite Que eu acho Que vai ser ainda melhor A gente tem outras peças Completamente diferentes Então assim É realmente uma riqueza E para quem não veio ainda Gente Pelo amor de Deus A oportunidade De comprar peças lindas Por um preço Absurdo É demais É isso aí Muito bem lembrado Lembrando que Esse desfile agora da tarde Foi simplesmente O primeiro desfile E na parte da tarde Às 19 horas Nós vamos ter o segundo desfile E o principal desfile da noite Com gente famosa Com outras peças E pode vir Que você não vai se arrepender Tem bastante coisa Eu já fiz as minhas compras Aqui hoje E recomendo Pode vir Que será muito bem vindo Deus abençoe você Dando continuidade Nós estamos aqui agora Com a estilista Paola Monteiro Que é também Uma das organizadoras Desse evento E eu queria perguntar Aqui para você Paola Tudo bem? Como que está sendo Para você Fazer parte desse evento Organizar esse evento E como que você vê A igreja abrindo a porta Para esse tipo de evento Para um bazar de moda E não é só um bazar É um bazar beneficente Como é que você vê isso E como é que você vê O desfile de hoje E o andamento A repercussão que isso está dentro É, foi bem desafiador Porque é uma coisa nova Tudo que é novo É bem desafiador Mas assim A gente está vivendo Um tempo de aceleração E a gente crê Que toda Toda manifestação do reino Envolve evangelismo A gente não pode Ficar fechado só A gente tem que trabalhar Mais esse ambiente Para atrair as pessoas Para elas verem Que nós temos vidas normais Mas nós temos Cristo Então é uma ótima oportunidade De evangelizar De transformar a vida De muita gente Através de uma De uma coisa tão comum Tão padrão Que as igrejas Ainda nunca fizeram Entendi E o que você acha Como você acha Que está sendo as vendas Como que estão sendo as vendas O pessoal está gostando Estão achando bastante coisa Sim, com certeza Tem roupa importada Tem roupa nacional Tem roupa de loja Da cidade Que está investindo Nessa parte Entendeu A nossa visão Então assim O preço está acessível Está bom para todo mundo Está bom para quem está participando Está bom para quem está comprando Está bom geral Legal, obrigado Paula E lembrando Como a Paula disse É um evento Beneficiente Para você que não conhece ainda Você não sabe Como isso está funcionando Toda a renda desse evento Vai ser revetida Para o Colégio Rocha Eterna Que é um colégio Que vai abençoar a cidade Vai abençoar as famílias Daqui para frente E é isso aí Você que não veio